Rapaz, eu procuro ele a minha vida todinha atrás do Tony Carlos, ele não apareceu, rapaz. Olha aí. Tá com 5, 6 anos que eu te procuro. Essa data aí mesmo. E aí, tu conhecia ele já? Já conheci. Eu fiz um clipe dele. Ai, foi? É, tá com 5, 6 anos que eu procuro ele e não encontro. Me encontrei aqui com a Goretti. Cantou três CD dele. Três CD o cara fez. Depois dos três ele fez outro. Até os cinco. Cinco já. É pra tu ver, né? Eu procuro um bocado de cantor por aí. Mas ele, ele te levou pra mim, não foi? Eu era dois dias atrás dele. Porque eu fiz os clipes dele, eu fiz as montagens dele, coloquei em várias páginas sociais. Mas, cadê o Tony Carlos? Eu botei até lá e ninguém dizia nada. Desconhecido, né? Desconhecido. Cinco CD agora, né? Cinco. É, já fiz um bocado de vídeo pra ele. Foi? Eu falei, tio, tá mais bonito. Tu graças muito dinheiro, mas tá bonito só, porra. Ah, se eu fosse... Se eu fosse a metade da sua beleza, eu tava rico. Tá bonito. É. É. Tira lá. Tira lá. Tira lá. Deixa eu terminar aqui a entrevista. Pronto, dá entrevista. Tônia Carlos. Tônia Carlos. Cinco CD já. Cinco CD. É o... Tônia Carlos. É o... Tônia Carlos, é. Tônia Carlos. Tônia Carlos. Tônia Carlos. Eu tô gravando uma agora da Nite Forró. Aqueles vídeos lá do Zeval, tá tudo na internet ainda. Ainda, é? Vou te mostrar aqui, daqui a pouco. Rapaz, eu já procurei, ativei, eu não tinha contato nenhum. É Tony com Y? É, com Y, Tony de carro. Tony de carro, lei, cara. No Youtube, está tudo de lado. Tem 60, 80 vídeos teus. Deixa eu mostrar, deixa eu... Eu mato a cobra e mostro o pau. Vou te mostrar agora. Não, não, morte não, morte não. Basta não, basta não.